No tag de volta, galera, então vamos falar aí sobre Grêmio e Curitiba, o que rolou nesse jogo, mano, o que foi isso? Mano, primeiramente, percebe-se que o Grêmio precisa de uma preparação física mais, digamos assim, pesada, né cara? Pesada, porque o time não tá conseguindo manter aquele bom ritmo no jogo todo. A gente viu claramente nesse jogo contra o Curitiba, esse jogo que era pra ter sido fácil, era pra ter sido, o Grêmio de repente ter feito uns 3 ou 4, o Grêmio diminuiu o ritmo. A gente viu claramente isso, porém, não vamos falar apenas do ponto fraco, né, da coisa ruim, vamos falar de coisa boa, mano. Vamos falar que a mudança do time do Grêmio, tendo um lateral esquerdo de qualidade, que sabe cruzar, que corre, que marca, velho, o que foi o Diogo Barbosa, que atuação dele, velho. Na moral, eu acho que esse cara é titular do Grêmio, não tem como o Renato deixar ou manter o Cortez, na boa, cara, não tem como. A gente já viu que o Diogo Barbosa mudou o time do Grêmio, mudou o time do Grêmio. Cara, e não foi só aquele cruzamento pro gol hoje do Luiz Fernando, não foi só isso, mas o estilo de jogo dele, a garra que ele tem, sabe, é um jogador que vai fazer a diferença no Grêmio. Então, o Renato tem que manter ele como titular, cara, essa é a minha visão. Agora falando a volta do Maicon, cara, que diferença também no meio de campo com o Maicon, né, por mais que o time esteja com a preparação física muito, muito decadente, né, por mais que seja decadente, ainda sim o Maicon conseguiu aí, ó, trabalhar a bola, fazer os seus toquezinhos, seu tic-tac, deu envolvência, deu as pifadas aí no time do Grêmio. Então, Maicon também é um jogador aí que é fundamental, tá certo que ele pode não servir para o jogo todo, de repente, né, por conta da idade, de alesões e tudo mais, mas é um jogador muito importante pro time do Grêmio. Cara, gostei da participação do Luiz Fernando, tá, tem muita gente que fala mal do Luiz Fernando, eu já fiz vídeo dele aqui no canal, inclusive, e cara, eu gosto de, vai estar até no final desse vídeo, vai ter um card ali, onde eu mostrei a primeira partida do Luiz Fernando aqui no Grêmio, e mostrei alguns lances dele no Botafogo. Cara, o Luiz Fernando não é ruim, cara, ele não é ruim, tá, só pra lembrar vocês. É um jogador muito bom, eu gostei demais aí dele no jogo hoje, e já não é a primeira vez que eu já tinha falado dele aqui no canal, então gostei pra caramba do Luiz Fernando. Tá certo que eu quero ainda ver mais do Ferreirinha, de repente ainda não é achando, não era oportunidade para ele, não sei, cara, mas eu acho que o Ferreirinha deveria estar entrando, pelo menos no segundo tempo, assim, sabe, acho que isso aí caberia melhor ainda pro time do Grêmio. Cara, o Ferreirinha é um jogador diferenciado, que precisa da sequência, ele precisa estar jogando, não adianta colocar o cara 5 minutos, de dois em dois jogos, pro cara querer que o cara faça milagres, entendeu? A gente tem que dar mais oportunidade pro Ferreirinha aí, que é outro jogador aí, que é bem diferenciado e tem muita qualidade aí pra acrescentar no time do Grêmio. Pera aí que o cavalinho tá morto, pera aí, ô cavalinho. A gente ganhou, cavalo. Hoje é sentadinho aí, pai. E, ó. Aí, mano, agora sim. Mas então, gurizada, o time do Grêmio hoje, por mais que, como eu falei, a preparação física que deu aquele brete, o time deu uma decaída, tomamos o gol, mas após tomar o gol parece que o time acordou de novo, deu uma, sabe, deu um, pera aí, vamos controlar essa bola, vamos segurar esse resultado aí, porque, mano, não podemos tomar gol. Tá certo que o gol que a gente tomou também foi um gol de erro ali na defesa, principalmente do goleiro. O Vanderlei em bola aérea, cara, é brabo, velho. Vanderlei em bola aérea é brabo. Não é a primeira vez, já que ele dá uma caçada de borboleta ali que complica. Mas são coisas que devem ser treinadas aí em off, né, pelo treinador de goleiro, pelo preparador de goleiros. O Vanderlei necessita treinar urgente, porque, cara, não dá pra continuar assim, velho. Ô Vanderlei, vamos tomar jeito aí. Tivemos também aí o último minuto de Marcelo Oliveira nos gramados. Vai se aposentar, mas vai virar coordenador técnico aí no time do Grêmio. Marcelo Oliveira, que virou um líder dentro do Grêmio, né, cara? Ele era um jogador que não tinha muito futebol, nunca jogou muito bem, mas era um cara que tinha muita voz dentro do Grêmio. Então, o Grêmio nunca se desfez desse jogador, porque é um jogador bom pra grupo. E nada mais justo, depois dessa lesão que ele teve, e que não ia mais voltar no mesmo ritmo, na mesma qualidade pro futebol, nada mais justo do Grêmio dar essa oportunidade pro Marcelo Oliveira virar coordenador técnico do Grêmio. E, cara, sério, vai muito da hora, muito da hora aí o Grêmio ter dado essa oportunidade pra ele, né, não ter apenas abandonado o jogador. Isso aí eu gostei demais. Ai, ai, galera, é bom ganhar três pontos, né? É bom, por mais que a gente tenha tido um suspense aí, um pavor, um medo, um joguinho tenso, né, cara? Que parecia que ia ser muito tranquilo. Por mais que tenha acontecido esse pavor aí, ainda a gente fez os três pontos e vamos em busca aí, cara, das cabeças aí no Brasileirão. O próximo jogo é o Santos no Brasileirão, né? E vai ser complicado, mas a gente vai ter que ir com força, né, cara? E outra coisa, né, galera, a gente tava com bastante desfalque, tá? Zaga reserva que, mano, mandaram bem. Gostei do Paulo Mirado e do David Brás. Gostei, meu, David Brás ainda fez gol. É o zagueiro metadão de gol, né? David Brás adora fazer um gol. E gol importante, né? Se não fosse o gol dele, a gente tinha empatado. E importante também do Luiz Fernando, né, com o cruzamento do Diogo Barbosa. E teve o lance também de Diego Souza aí, cara, que ele, cara, deixou a bola passar num lance, velho. Deixou a bola passar num lance, fazendo a tabelinha. Acho que foi com o Matheusinho, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Ele tava fazendo a tabelinha e na hora que foi receber dentro da área, deixou a bola escapar. Poderia ter sido o terceiro gol. Mas, enfim, vamos ficar felizes. Três pontos garantidos, galera. Vamos ver o que vai acontecer, o que o Renato vai falar, o que vamos ter de novidades ainda no time do Grêmio. Qualquer coisa eu vou trazer aqui no canal. Então, fiquem ligados que pode pintar algum vídeo ainda hoje falando sobre Grêmio. Beleza? Mano, amanhã, a princípio amanhã, vai sair o vídeo do Noteg Stories, que é falando de um jogador muito importante aqui pro Grêmio. Então, fiquem ligados que amanhã vai ter. Fechou? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse pós-jogo, um videozinho falando aí. Mano, eu queria fazer esse vídeo. Porque é interessante, né? A gente falar sobre a partida, principalmente depois de uma vitória. Então, se inscreve aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. E pra gente aqui... Pra gente não, é só eu que trabalho no YouTube, nesse canal. Então, pra mim... Ou melhor, nós, né, cara? Nós, quanto o canal é o nosso, na verdade. Batermos os 200 mil inscritos. Fechou? Me sigam lá no Instagram. Vai rolar sorteio em breve aí. Mais um sorteio lá no Insta. Marlon NTG. Fechou? Então, é isso aí, gurizada. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo, então. Aguardo vocês por aqui. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.